Mas olha só, você reparou quantas viradas de jogo você teve na sua vida? Muitas viradas. Quantas quedas e subidas? Meu Deus, meu Deus, é. Meu irmão, eu sentado lá, eu disse, cara, o que vai ser de mim? No primeiro mês, segundo mês, eu só reclamava porque... Olha como é que é. Eu só reclamava porque meu sogro e minha sogra estavam lá em casa. Porra do pé desse, o dia todinho. Véio chato, eu ia enxergar com a conversa de... Mas olha o que eu estava deixando de... Olha, eu fui ver pelos outros olhos. É justamente isso, é você aproveitar o outro olhar da situação. Cara... Aquilo ali virou Tom e Jerry, né? Onde eu chegava, Gordo e o Mago, onde eu chegava... Sai daqui! Eu disse, mas o que você está comendo na minha mesa? Quem senta aí sou eu. Porra, quem vai sentar aqui agora sou eu? Ora, porra. O véio queria tomar conta da situação. E não foi nada... Chegou um momento que você roteirizou? Aí teve uma época que eu tive... Seu Leôncio, vamos fazer esse vídeo aqui? Estava viralizando, os caras fizeram. Dá uma olhada aqui. Não, o Mago não faz isso aí, não. Os machos, olha aqui. Aí eu comecei a inventar uma história para ele. Porque ele começou a ficar puto, eu estava filmando. Está todo mundo comentando aí que você estava fazendo as putarias? O macho não gosta de porra, não. Vamos, será? Eu digo... E ele doido para o dinheiro. Eu digo, mas o senhor vai ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com o quê? Eu disse, irmão, o Instagram está pagando um real cada seguidor. Como assim? Eu digo, cada seguidor que tu ganha, tu ganha um real. Olha, eu estou com 20 milhões. Ganhei 4 milhões com o senhor esses dias aí. Tu ganhou 20 milhões de reais. Ele disse, ah, ganhei 4 agora. Os outros 16 milhões, já ganhei. E onde é que está esse dinheiro que tu não mostra para minha filha? Eu digo, não, está guardado. Investido. E tu é miserável desse jeito? Ele disse, olha, mas guarda dinheiro. E tu ganhou 4 milhões agora comigo? Eu disse, ganhei. Eu gostei abestado. O senhor não está querendo gravar? E eu não ganhei por quê? Eu disse, o senhor não fez o Instagram. Eu faço o Instagram para o senhor, o senhor começa a gravar vídeo comigo de boa, que o senhor vai ganhar. Eu falei, faz aí. Faz aí amanhã para a gente ver. Aí eu fiz o Instagram dele. Num dia, macho, o Veitor com 5 mil seguidores. Ele disse, ah, tem 5 mil aqui? Ele disse, tem 5 mil já na tua conta. E quanto é que eles pagam? Ele só paga de 50 e 50. Não é assim não. Tem que fazer 50 mil para poder pagar. Ih, é. Ele disse, é. Macho, não deu duas semanas o Veitor com 50 mil. Lá vinha ele, o bicho apitando direto. Plim, plim, plim. Porque o Veitor bota no alto, né? O Veitor bota o volume máximo e não bota o sensório. O bicho, plim, plim, plim. É o seguidor o dia todinho. Plim, plim, plim. E ele disse, tá só pipocando, ó. Pá, pipocando direto. Aí ele disse, olha aqui, ó. Os 50, chama. Pede lá, papai. Pede meus 50. Eu disse, ei. O Instagram agora deu uma confusão. Agora é de 100 em 100. Como é que é, porra? Eu digo, é. Você tá pensando o quê? Eu tinha que ganhar tempo para gravar com esse Veitor. Meu pai. Veitor terminou a pandemia com 500 mil seguidores. Meio milhão e pouco seguidores. Aí um dia, oito meses, nove meses, nós gravamos. Estourado. Ele de saco cheio. Porque ele gostava também, mas teve uma hora que ele ficou de saco cheio e ele queria o dinheiro. Ele chegou com a lista, papel e caneta. Chamou a minha mulher. Minha filha, sente aqui. Esse safado. Aproveitador de idosos. E só aproveitador de velhos. Ele disse. Eu vou para a mídia. E vou esculhambar a vida dele. Quer deixar bem claro para você. E vou dizer para todo mundo o safado que ele é. Aproveitador de mim. Porque ele disse que eu ia ganhar. Eu já estou com 500 mil. E eu quero receber o meu dinheiro hoje. Eu quero que ele vá no banco, tire o meu dinheiro. E eu quero ir embora porque eu não aguento mais. Eu quero o meu dinheiro. Esse filho da puta me enganando. E eu digo o seguinte. Qual é o sonho do senhor? Meu sonho era ter um Hilux. Eu digo. Pois pronto. Esse dinheiro, ele não vem todo. Tem imposto. Tem não sei o quê. Isso aí vai dar um Hilux. E o cara já tinha me ligado. Dizendo. Se você comprar aqui, eu dou a metade. Hilux era 160 mil. Você dá 80. E os outros 80 eu entro de patrocínio. Para o seu Leôncio. Agora tem que fazer a mídia aqui. Você aí. Deixa comigo. Eu já tinha 80 mil garantido. E aí eu cheguei para a mulher e disse. Minha filha, vamos ter que tirar 80. Vamos ter que comprar um Hilux para o teu pai. Mas o pai tem Hilux. O pai precisa de um Hilux. Meu Deus. O pai tem tudo. Não, não. O velho vai me doidar. Senão ele não vai gravar mais comigo. Que é a minha fonte, filha. Vamos queimar a fonte, não. Aí levei o velho. Rapaz, foi só esse velho pegar o documento no nome dele. Pegar a chave e o carro. Esse velho nunca mais apareceu. Ele pegou o carro. Saiu. Foi lá em casa. Pegou a bolsa, a mala com a mulher. O tempo que eu estava resolvendo as coisas dele. Que eu cheguei. Papai foi embora. Embora? Pegou as coisas e disse. Vai pra puta que pariu. Eu não aguento mais, não. Senão ele vai tomar o carro de novo. Ele vai dizer que era de um réu em real. De seguidor em seguidor. Ele vai, vai tomar meu carro de volta. Eu liguei pra ele e disse, vou, não. Eu sou otário, não. Você vai tomar meu carro. Você vai vender meu carro. Você é um bandido. Cara, muito bom, cara. Aí ele ficou um mês assim, sem a gente se ver. Mas ele sentiu falta. Aí voltou no último Natal. Gravamos o Natal de Papai Noel. Tem um vídeo que eu fiz com ele de Natal. Ele de Papai Noel. E aí ele começou a sentir falta das gravações. Ele começou a sentir falta de aparecer. Porque ele já estava estourado. Ele andava nas ruas. As pessoas. E ele gostava, sabe, de prazer de ter. E aí quando ele voltou, fizemos o Natal. Ano novo a gente viajou, não passamos juntos. E aí, cara, e maço, a gente perdeu o seu Leôncio. E aí pra mim, caraca, foi um negócio muito louco. Porque a última vez que eu vi ele foi no Natal, né. Nós tivemos o Natal junto e por vídeos. Depois eu vim gravar o filme Detetive Madenusa, no qual ele ia participar. Mas a pandemia tinha voltado de novo. E a galera disse, se trouxer ele é um risco. De ele pegar e tal. E a gente não quer correr esse risco. Se você assumir isso... E eu não podia assumir isso. Claro que não. Com a família e tudo. Claro que não. E aí, cara, quando foi em maço, ele teve um AVC. Pra você ver como é que é as coisas. Ele estava em casa. E aí, sentiu umas febres, não sei o que. A gente estava muito tempo sem ver ele. Cara, vem pra cá. E ele foi lá em casa. Morrendo de febre. Vi ele à noite. De febre. Deitou no quarto lá em casa. Quando foi sete da manhã, ele teve um AVC. Eu peguei ele tendo esse AVC no banheiro. Foi eu que socorri. Eu fui o primeiro a levantar ele. Ele estava já todo roxo, né. E tendo as convulsões lá. E eu levei, peguei, colocamos dentro do carro. E fomos pro hospital. E do hospital ele ficou 20 dias. Até falecer. E pra mim, cara, foi... Foi o cara que... Eu agradeço muito a Deus. Eu sei que ele é um anjo que está lá em cima. E que me deu força pra eu não parar. Porque naquele exato momento eu disse, cara, acabou. Chegou a hora que eu parei e disse, meu Deus. Foi muito rápido. A gente cuidou tanto. A gente se preocupou tanto disso não acontecer. Mas a mostra quando vem, ela não diz a hora, não diz o... E tentamos de tudo. Ainda gravamos. Ele ainda voltou. Depois do AVC. Ainda gravamos os vídeos juntos. Ele disse, estou voltando. Ainda gravou vídeo comigo. Estou voltando. E no dia que ele ia ter alta, ele teve uma outra piora. E essa piora é aquela melhora que dá, que vem a piora depois. E aí foi entubado. E aí a gente já não... Já se despediu dele. Já ele ia embora, né. E pra mim foi um momento mais difícil. Pra mim... Porque foi a alegria que eu tive com um cara que eu tava... Que tinha me despertado, que abriu minha mente pra internet. E disse assim, cara, é isso que me deu sustento lá em casa. Porque quer queira quer não, eu ganhei muito mais dinheiro nessa pandemia do que fazendo show com o seu Leôncio. Tinha projetos pra ele ir pro meu show, pra gente fazer pelo menos as capitais, levar ele. Porque o Brasil ficou com essa marca, né. O seu Leôncio... O cara acordava de manhã pra ver o seu Leôncio com o tiro limpo. O cara acordava de manhã pra assistir. E eu ia dormir, cara, eu tenho que ver os vídeos do seu Leôncio. E olhando agora pra trás, você entende também a missão dele na sua vida, a passagem dele na sua vida, a importância dele na sua vida? A importância, tu é doido. Total, total, cara. Pra mim foi um negócio... Meu irmão, tu não tem noção. Pra mim foi... Eu fiz o show na Europa... Agora? Eu não queria fazer show, né. Eu não queria mais fazer show, eu não queria mais... Por quê? Eu tava... Eu tava desgostoso. Quando o seu Leôncio foi embora, eu falei, cara, o que adianta? A gente fez tudo isso. E a gente começa a culpar Deus, né. Dizer, pô, Deus, por que o senhor fez isso? Pô, dava pro cara mais 10 anos, mais 20 anos. Sei lá, a gente fica nessa... E aí eu ouvi uma música do grupo... Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você, oh, jamais te esqueceu E eu escutando essa canção, tava treinando e escutando essa canção E eu chorava, eu não queria mais fazer nada E aí... Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Pessoal do Preto no Branco E aí eu comecei a escutar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Cuida de você, não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Irmão, eu me acabei Liguei pra galera do Pedro no Branco Os caras precisam dessa música Eu vou montar um show Eu quero encerrar, cantar nessa música Homenageando o senhor Leôncio Eu quero isso no meu show Os caras, claro, tirou o tom contigo e tal Aí comecei a montar show Aí liguei pra minha produtora e falei Pode fechar o show, eu quero fazer Eu quero fazer porque é algo que tá me dizendo Que eu preciso fazer, eu preciso continuar Eu preciso... E aí os caras falaram No Brasil não dá agora Mas tá apertando a oportunidade na Europa Eu falei, quero fazer Ó, tem nove show pra vocês fazerem lá Eu disse, vamos fazer Imediatamente, com dois meses A galera já fechou O Cacá Diniz da Simone lá Entrou em contato com a galera Fechou e eu fui pra Europa E eu tava dois anos parado Sem fazer show enferrujado Tive que lembrar de tudo Tive que começar a escutar Coisas minhas antigas Colocar coisas novas E aí eu fiz nove shows De homenagem ao senhor Leôncio Agora na Europa Foi a minha volta E arrebentamos Cara, três mil lugares Três mil pessoas em Portugal Na abertura do meu show na Europa Não queria mais sair do palco O palco... Aquela... Aqui eu sou acostumado, né? O palco era a minha segunda casa Então eu falei, cara, não dá Por mais que o dinheiro não seja proporcional Com a internet Mas os shows eu sempre vou ter Se a internet acabar aqui Amanhã eu tô fazendo show nem pizzaria Eu tô... Esse dom que Deus me deu é meu Não vai parar A arte vai continuar E eu... E aí foi pra mim Foi um alívio Eu senti a presença dele Nos shows Ele participa, né? Tem uma parte no final Que eu o coloco no holograma De telão E aí eu canto pra ele E ele me dando força E... E incentivo também pra galera Que perdeu seus entes queridos Que tem que continuar, né? Que tem que... Que tem que ir em busca Porque a passagem dele É como você falou Foi essa Deus fez ele vir num momento Assim, tipo A missão dele Pô, no final da vida do cara O cara foi lá Brilhou Aconteceu pro mundo Fez o genro Transformou ainda mais a sua vida Transformou minha vida Transformou a vida da filha dele, né? Sim Dos netos dele Porque tudo que eu ganhei Foi pra eles É pra eles É pra minha mulher É pra minhas filhas E ele deixou, cara Um legado Pra mim assim Ele disse, tá aí Agora, irmão Vai, segue Não vai perder isso que eu te dei, não Não vai perder isso que eu te ajudei a construir, não Então Ele, pra mim Foi a coisa mais importante Assim Na minha vida Principalmente profissional Porque Foi onde eu tirei leite de pedra Onde todo mundo achava Que o tio Lipo não ia mais pra canto nenhum 25 anos de carreira Teoricamente já velho Na parada Esse cara O que eu vou poder render pra essa galera Essa galera jovem Fazendo tudo Os caras bombando Hoje em dia Dois dias Você já vê Tem uma influência Já com um milhão Tem outra influência Eu não sei Mas nem quem diabo é uns influência Você conhece influência tal De quem é Já tá estourado Muito rápido, né A internet hoje é muito E ele me ajudou muito nisso Eu só tenho a gratidão a Deus E ao seu Leôncio De fazer parte desse novo ciclo meu Que é o que eu disse Eu vou manter isso aqui E é daqui pra frente agora Por isso que eu tô vindo pra São Paulo A minha vinda pra São Paulo foi Não acabou não Peraí Agora que começou É bom assim De situar a gente De estar aqui na casa dele Nova em São Paulo É Obrigado pela entrega Cara Que depoimento incrível Casa dele nova em São Paulo Ele deixou Fortaleza Voltou pra São Paulo Por tantos anos Por conta da sua agenda de trabalho Foi Porque as coisas começaram a pintar E as oportunidades começaram a vir E eu não podia perder, né Aí veio proposta de programa de TV Os caras querem me dar um programa de TV Tem três emissoras Querem me dar um programa Mas e aí É isso que você quer? Não, aí O que é que a gente Pensa no geral, né Ah, a internet é o momento É Eu tenho ela aqui Graças a Deus Como o Indes falou Eu tenho a minha emissora Eu tenho o meu público Que me assiste Que me Que me ajuda Na minha audiência Que me ajuda a comprar Os meus ingressos Meus produtos Aquilo que o Indes falou Eu tenho aqui a minha emissora Aí os caras falaram Vale a pena Como você falou Vale a pena voltar pra TV Tem um programa de TV Vale a pena É mais algo profissional Pessoal Realização Realização Eu tenho a minha emissora Tchau.